E ainda falando em rodovias, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, prorrogou pela terceira vez a liberação da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães em Aracatuba. As obras de construção do viaduto fazem parte do pacote de duplicação de 9 km da rodovia. O prazo para o término dos trabalhos venceu hoje, mas foi prorrogado para o fim do mês. Durante todo o dia, máquinas e trabalhadores deram continuidade aos serviços de terraplanagem e asfaltamento. As obras, que deveriam durar apenas três meses, já se arrastam há cinco meses. Nós questionamos Geraldo Alckmin sobre os motivos do atraso nas obras na Eliezer. O trevo, o viaduto entre Aracatuba e Bilac, nos trilhos da LL, será entregue até o fim do mês. Então, em questão de duas a três semanas, ele será entregue. E a duplicação e as melhorias nos nove quilômetros da Eliezer, 51,3 milhões até dezembro.